Senhor Presidente, este é um dos outros motivos, um dos dois motivos do cerne do centro da corrupção política do Brasil. Primeiro é o financiamento empresarial, que superfatura obras, que financia campanhas políticos e partidos. O Brasil está passando mais uma vez por um julgamento político da maior gravidade. E hoje aqui se manteve o financiamento empresarial para financiar políticos, que amanhã pagarão novamente. Investigados pela Polícia Federal, condenados e presos. Agora a reeleição é outro motivo, porque uma coisa puxa a outra. Acabar com a reeleição é o passo parcial para acabarmos com a corrupção política no Brasil. Vamos votar sim para acabar com a reeleição e dar oportunidade a novas gerações, a novas lideranças, aos jovens de participarem da política. A bancada BPS vota sim contra esta farsa de reforma contra o povo brasileiro. A bancada BPS vota sim contra a Moisés brasileira. Obrigado.